E aqui estão as piranhas. Elas são bem vermelhinhas, ó. E elas ficam juntas, porque elas têm mais proteção, né? Aí elas parecem, são um peixe maior e têm uma condição de se proteger. São bem brilhantes, olha aí. Essa aqui é bem vermelhinha, hein? Aquela ali apareceu mais verdinha, que é um reflexo da luz. Quem se arrisca a ser um boi de piranha, hein?